A revista Vidro Plano está cobrindo a Glastec pela sexta vez consecutiva. A maior feira de vidro do mundo é realizada a cada dois anos em Düsseldorf, na Alemanha, quando essa cidade se transforma na capital mundial do vidro. A procura por voos é tão alta que muitos tiveram dificuldades em encontrar um assento no avião para chegar até aqui. Dessa vez teve mais uma dificuldade, a greve dos funcionários da Companhia Aérea Lufthansa. A CIDADE NO BRASIL No primeiro dia de cobertura, nós percorremos os pavilhões 16 e 17, onde estão os expositores de maquinários para processamento de vidro, tecnologias bastante avançadas. No pavilhão 16 ficam as empresas associadas à GIMAV, a Associação Italiana dos Fabricantes de Maquinários para Vidro. No primeiro dia de cobertura, nós percorremos os pavilhões 16 e 17, no momento em que os pavilhão 15 e 17, não estamos com os pavilhão 16 e 18, não estamos com os pavilhão 16 e 18, onde estão os pavilhão 16 e 18, onde estão o nosso pavilhão 16. Pelos comentários dos visitantes, nós percebemos que o que tem chamado a atenção são os vidros finos de alta flexibilidade que permitem novos usos do nosso material. Ao longo da semana traremos muitos detalhes sobre esse produto. Nos acompanhem!